Olá, meu nome é Thiago, tenho 26 anos e sou da Igreja de Botafogo no Rio de Janeiro. A minha história é uma história típica de uma pessoa que nasceu na Igreja Adventista, tem gerações aí de pessoas na Igreja Adventista, meus avós, meus pais, e então eu cresci nesse ambiente, sempre envolvido com as coisas de Deus, ajudando na Igreja, clube de desbravadores, clube de aventureiros. Isso foi o que moldou bastante do que eu sou e foi a principal força doante da minha vida até os meus 18 anos. Em 2016 eu vim para o Rio de Janeiro e comecei a minha faculdade, vim para a Federal do Rio de Janeiro, e aí já começa a primeira grande dificuldade, vamos dizer assim, na minha vida, na minha caminhada com Deus, porque o meu curso em si, a Geologia, é um curso um pouco difícil para crente, vamos dizer assim, porque é um curso que explica as coisas, a história do planeta Terra, a história do universo, as coisas todas, com uma visão naturalista sem considerar a atuação de Deus. Inclusive foi uma, entre aspas, um conselho dado até pelos meus veteranos, olha Tiago, se prepara porque em algum momento você vai ter que escolher aí se você vai continuar acreditando o que você acredita ou vai seguir aqui o que a gente aprende na faculdade. E eu passei por essa situação, de finalmente me ver sozinho no mundo, para decidir as coisas, decidir a minha vida, a minha caminhada. Sempre gostei muito de ler, sempre tive bastante acesso a muitos conteúdos, graças aos meus pais, sempre me incentivaram muito nisso. Então eu tive a oportunidade de correr atrás disso, de entender essa fé que eu trouxe da casa dos meus pais. E agora eu estava aqui nessa cidade grande, eu tendo que decidir se eu ia continuar nessa fé ou não, se eu continuava ao lado desse Deus que eu seguia. E aí eu tive esse momento de decidir continuar. Eu encontrei boas razões para acreditar, continuar acreditando no que eu acreditava. A Bíblia me deu respostas que eu precisava. E mesmo na dificuldade do curso, eu consegui encontrar um ponto de equilíbrio entre aprender de forma racional, intelectual, na faculdade, mas entender que o que a Bíblia apresenta é um relato, uma história que dá outro sentido para a existência, para as coisas, e que não necessariamente são coisas que se contradizem, mas eu precisei encontrar esse ponto de equilíbrio. Quando eu comecei a amadurecer, ficar mais velho, fiz 18, 19, 20 anos, os anos foram passando, e a minha caminhada com Deus foi se fortalecendo muito nesse sentido, de entender que Deus está comigo nas pequenas coisas. E aí quando chegavam as grandes dúvidas, os grandes desafios, eu tinha certeza de que aquele mesmo Deus, aquele mesmo amigo que estava comigo no dia a dia, nos pequenos detalhes, ele ia me fortalecer e me ajudar nessas grandes decisões. Comecei a tomar isso como a regra da minha vida, assim, tudo que eu quisesse fazer, tudo que eu fosse fazer, eu ia entregar nas mãos dele, eu ia colocar as minhas preferências e as minhas vontades, os meus gostos em segundo plano, e graças a Deus isso tem sido uma bênção na minha vida até hoje. Então, no início de 2022, eu me formei na faculdade, aquela jornada que eu fiz desde que eu vim morar no Rio de Janeiro, estava de certa forma concluída, e eu estava, então, buscando emprego, eu estava querendo me casar, e aí aquela pressão de como é que vai tirar dinheiro para fazer as coisas, e eu comecei a, novamente, orar e pedir, Deus, me leve para onde eu quiser. Então, uma das oportunidades que Deus me deu foi trabalhar numa lojinha de açaí, então, eu terminei minha faculdade, escrevi meu TCC enquanto trabalhava nessa lojinha, e, enquanto estava nessa lojinha, apareceu um edital de um concurso, e era, vamos dizer assim, o melhor concurso para a minha área no Brasil hoje, acho que sempre foi. Tinha tempos, há muito tempo que não abria, então ninguém estava esperando. Quando abriu, eu hesitei um pouco em me inscrever, porque eu pensei, tem muita gente no Brasil se preparando para esse concurso há muito tempo, e eu vou gastar dinheiro de inscrição, gastar tempo para tentar estudar para essa prova específica, mas a Rebeca me incentivou, minha família me incentivou, e eu me inscrevi na prova, estava fazendo açaí de manhã, saí do turno, fui fazer a prova, e aí, graças a Deus, eu vi Deus me ajudando a responder às questões, e quando saiu o resultado, eu fiquei bem colocado, eu não fiquei dentro das vagas diretas, mas eu fiquei próximo ali na lista de espera, e aí passou alguns meses e eu fui convocado, então eu vi minha vida mudar bastante, assim, de ter me formado, e aí talvez fica aquela dúvida, tá, Deus, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me ajudou tanto até esse momento, mas e agora? Quero construir minha família, e aí, Deus, o que o Senhor quer fazer da minha vida? Hoje eu estou num bom emprego, onde eu posso me desenvolver profissionalmente, mas eu sempre penso que, se eu estou ali, mais uma vez, é porque Deus me colocou ali, e quando eu ouço as histórias e vou contar a minha, eu não consigo não dizer que foi Deus que atuou na minha vida, diariamente, nas pequenas coisas, nos pequenos milagres que Ele atuou, e é assim que eu decidi viver, agora com a minha família, e foi assim que eu aprendi a confiar.